E hoje, hein? Hoje é o Dia Mundial do Coração, uma data que alerta todos nós sobre doenças cardiovasculares, um infarto, por exemplo. Aqui no estado, só neste ano, 8 mil pessoas foram vítimas de doenças de algum tipo relacionadas ao coração. Mas existe prevenção, não tem limite de idade para começar a se cuidar, hein? 104 mil batidas a cada 24 horas. Essa é a média que um coração saudável bate por dia. Para continuar nesse compasso, a dona Maria, de 82 anos, mantém o ritmo de exercícios aliado a uma rotina equilibrada. Faço bike, eu faço tudo, e dá dança fora. Sempre eu gostei de exercício físico, sempre eu tive uma vida moderada, não bebo, não fumo. Então isso para o nosso coração é muito bom. Todo mundo diz que uma parte do que eu sou, uma velhinha assim, cheia de força, vem da minha qualidade de vida. E ela está certa em seguir essa rotina. É que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Elas fazem 18 milhões de vítimas por ano. A falta de cuidados com o coração mata mais do que o câncer, a segunda maior causa de mortes no mundo, seguida das doenças respiratórias e do HIV. As doenças do coração mataram mais de 34 mil catarinenses entre 2021 e 2023. Foram mais de 8 mil mortes só este ano. É tentando fugir dessas estatísticas que muita gente procura manter hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas. Aumentar a frequência cardíaca de forma controlada e supervisionada ajuda o principal órgão do corpo humano a continuar funcionando em perfeitas condições. Muita gente atrela o exercício físico somente a parte estética, mas a gente também tem que pensar no exercício como uma ferramenta de saúde preventiva. Então a gente está falando que o exercício físico, quando de forma controlada, sistematizada e prescrita por um profissional, ele é capaz de gerar adaptações, mudanças no nosso organismo que vão de encontro a uma longevidade maior. Mas se engana quem pensa que para se cuidar precisa passar um bom tempo na esteira ou se matricular numa academia. Uma boa caminhada é um ótimo começo para sair do sofá e deixar de lado o sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde traz uma recomendação bem simples. Você precisa acumular durante a semana pelo menos 150 minutos de uma atividade física que cause um certo esforço. A gente tem que se preocupar com a intensidade, não somente com a duração desse exercício. Sabe aquele cansacinho, aquela sensação de se sentir ofegante? É mais ou menos nesse estágio que a gente tem que permanecer. Este médico cardiologista, além de recomendar atividade física, chama atenção para a alimentação. É nas pequenas escolhas que estão as grandes diferenças. Porque a alimentação de fato está pior. A gente desde a década de 50, 60, a gente vê que os índices de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, todos esses aumentaram. Isso são doenças relacionadas à alimentação especificamente. Mas o segundo problema é pior ainda. É que as pessoas estão comendo errado achando que estão comendo certo. Porque a alimentação tem isso, ela não é só a decisão, ela é a informação. E vale lembrar, nunca é tarde para começar. E assim como o coração, nunca parar. É ou não é, dona Maria? Pratique exercício físico. Cuide da sua alimentação. Durma bem. Saia, saia para passear, para dançar, para ver as pessoas. Quando não quiserem muito, vai ali na beira-mar, que tem sempre uma paisagem linda, para a gente curtir. E não custa nada. Com o coração, está tic-tac, tic-tac, assim mesmo. Tic-tac, tic-tac na sua vida, não pare nunca. Cuide do coração. Estreia amanhã.